. 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 Oi, Seldinha. Bom dia. Bom dia. Vai, Seldon, vai. Quer café? Ô, bebê. Ô, Seldin. Meu café vizinhança. Você está com a frente da manhã? O que ele falou, né? Ele falou que eu já fiz agora amanhã. Nossa, sozinha. Uhum. É muito bom demais lembrar o quê? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a sopinha ficou pronta, olha só como que ela ficou. Não ficou muito aguada, na verdade, quase não virou mais sopa, mas tá aqui, ó. Acho que essa aqui vai dar pra nutrir bem. Pronta a sopinha, Gabi. É, você sempre cuida da gente, né? É de gengibre com limão, mas aí tem ervilha, brócolis, cenoura, batata, alho e cebola. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, bacon chias. E agora sim Depois dessa rotina matinal Essa nossa rotina diária Que sempre envolve Encher nossas caixas de água Procurar um lugar legal para tomar banho Nesse posto de combustível onde estávamos Tinha inclusive tomadas Para carregar as baterias da casa Mas agora a gente já voltou para a estrada Estamos na Ruta 5 Nas imediações de San Carlos E agora seguimos uma morte Em direção a Santiago do Chile Tem um beijo É das sementes Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto